Passando o estresse Olá galera, eu sou o Voldo, bem-vindo ao meu canal Já começa o puto Eu passei o dia inteiro tentando conectar numa sessão decente Pra mostrar pra vocês aqui o modo multiplayer do Assassin's Creed E até agora nada Bom, vamos tentar mais uma vez aqui Aí pessoal, achei aí uma sessão boa Deathmatch, mata-mata É disso que eu gosto, é isso que eu quero Assassinato, sangue, morte, só tragédia Bom, esperar os players clicar em Ready ali Falta 12 minutos, 12 segundos Esse é meu modo favorito Porque não tem muita frescura É achar a sua vítima e enfiar a faca Novamente, não sou muito bom nesse jogo Mas pelo menos esse modo é divertido E o pior é que eu passei a tarde inteira tentando achar uma partida de Deathmatch Então vamos ver o que acontece Minazinha aqui Não, ah não, o cara pegou a minha minazinha Que mancada Então eu vou de The Clip Tier De novinha safada Parece um pouco a Harley Quinn A Harley Quinn do Batman Vamos ver quem que eu vou ter que faquear Piratinha Mauricinho Chapelão E o cara que tá com o chapéu errado Tá pro lado errado esse chapéu aí, amigo É de lado Nunca vi Vamos lá, então O objetivo é matar o Mauricinho É chegar no Mauricinho Enfiar a faca Poucas ideias Certo? Sem muito mimimi Não, é ali Cadê ele? Fugiu Tá atrás do carrinho Ué, sumiu Ah, já levei uma no fígado Pra ficar ligeiro Agora matar o do chapéu torto Ó o barba negra aqui, ó Cadê o cabelo do chapéu torto? Procurando Tá por aqui Não, era pra bater no cara lá, mano Cê é burra, mulher Bom Agora é a minazinha do chapéu Cadê? Essa aqui, ó Matei civil Ah, não Não, corre, corre Foge, foge Mulher Filha da puta Ó, aquele creme tá estiloso, hein Esse aqui, ó Ó, da hora Ó o Kratos Kratos pirata Piratinha Piratinha Já levou logo a facadeixa Salvei o inútil ali Salvei? Não salvei? Salvei? Não sei se salvei O chapéu é um torto Ih, cadê ele? Porra Surpreise Motherfucker mesmo, hein Ó o Mauricinho aqui, ó Mauricinho Porra É, vai Bate em mim mesmo Povarde Frouxo Brocha Agora A piratinha aqui Entrei na zona de perigo Cadê? 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 Não Cadê eu não Bate meu não Tá ali, ó Uh, aí sim, hein Aí sim Essa morte É apetitosa Cadê? Alguém vai vir Pô lá em cima de mim Que eu sei Corre Corre daqui Corre Corre E ainda levei Dois tiros no rabo Tá bom Tá bom Pilotation Cadê? Cadê? Tá por aqui Ih, já tem negócio Atrás de mim Será que é esse? Pilotation? Não Tá ali Tá ali Ah, não Pila fila Vou pegar essa habilidade aqui Ela atira na boca desses vagabundos Agora A mocinha aqui Acerta ela, cara Acerta ela, cara Ah não, né Ainda bem que não acertou Não era ela pra acertar Não era pra matar esse também Falei pra vocês Sou rude demais Ó, ó Vai vir tentar Ixi Só zorgia Tá bom Ok Já tem negócio Atrás de mim Mas nem nasci direito Chapéu torto Só que até zoado Quase Quase Cadê? Cadê? Ah Vou pegar o colchão No barco Aqui Ela tá A baiana Fica dela Tem uma coisa aí Outra ideia Vamos fazer aqui Chapéu torto Na busca Eu nunca acho esse cara O que que é? Ele fica escondido Lá em cima De algum lugar Tipo, ele tem que Vem matar os outros Também, cara Não adianta você Fugir não, irmão Acho que é aquele ali Acho que é aquele ali Aquele ali que é o meu agressor Não foi muito inteligente da minha parte Baianinha Cadê? 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 Não, mano, era pra matar a mina ali, oh, velho, você tá louco, você tá louco, mano, estudei um cara sem querer, ixi, agora tá bom, você viu que ficou legal aquele efeito ali, puta, bugou tudo, bugou geral, acabou o problema, ah, o maluco saiu da sessão, não aguentou o drama, chapéu torto, cadê o cara do chapéu torto, acho que foi aquele ali, tava com partes dele, não foi também, não era ainda, não era ainda, ah, olha lá, olha aqui no chapéu torto ali, oh, ih, foi espumado, playboy, Eu não tô vendo ele Ah, alguém marcou meu carinha E aí, e agora, vou pegar quem, chapéu torto, poxa chapéu torto ali, ah, não, playboy demais, ah, olha lá, olha lá, ah, alguém matou ele primeiro, eu vou chutar ele, pra brincar aqui, chute meu saco, tá bom, chute na boca, ah, errei o cara, vai falar, e me cuidou também, Porra, esse chapéu torto tá no trabalho, hein, fica, estão chamando em todo mundo Porra? Um 1 minuto 3 minuto Mas não adiantou O cara não envenenou não né, envenenou por caralho. E agora o joker. Nem era esse ó. Pô era pra ser cara. Matei? Ah, acho que era isso mesmo. Matei sars, matei bem. Aí de novo chapéu torto, olha o chapéu torto lá. Olha o game matou ele primeiro. Playboy, bem que podia ser playboy né. Third? Ah, tá bom, terceiro. É isso aí gente, espero que vocês tenham gostado desse gameplay. Não foi tão agressivo com os navios. Mas, pelo menos acho que foi mais curto. Obrigado pela presença. Obrigado pela paciência. Gostou? Se inscreve no canal. Favorita o vídeo. Clica no like pra dar aquela ajuda aí pro meu trabalho. Compartilha com os amigos. E se quiser ver os outros vídeos. Só clicar nesse link que está na tela agora. Um abraço pessoal. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.